Então, Saúl disse, Pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos, e tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Versículo 21 Quantas vezes você sentiu que em sua vida as coisas parecem não terminar? Que os problemas do passado perseguem com noites insones, sem descansar, angustiado pela preocupação de um futuro incerto? Dessa forma, Davi, um valente homem de Deus, passava sua vida, dia após dia. Saúl nutria uma competição com Davi por saber que Deus estendia sua mão e protegia a vida deste jovem corajoso. A passagem bíblica relata que Saúl iniciou uma perseguição pelo deserto de Zife, um lugar onde os lugares para refúgio eram escassos e onde o conflito bélico era uma sentença de morte. Ali, naquele lugar, Saúl chegou com três mil homens, mas Davi, que era um homem de guerra, enviou espias para verificar se Saúl estava no acampamento. E quando teve a confirmação, a confirmação foi até lá. A misericórdia de Deus o acompanhou a cada passo, enquanto se esgueirava até a barraca de estratégia militar onde Saúl e Abner estavam descansando, prontos para a batalha. A história relata que a lança de Saúl estava cravada no chão, perto da cabeça dele, e quando a vida deste homem estava nas mãos de Davi, ele não atirou. Pelo contrário, exaltou a Deus lembrando o seu servo a quem devia exaltar, e que a justiça perfeita vem somente de Deus. Perdoando a Saúl, levou sua lança e vasilha de água para lhe dar uma grande lição. Embora perseguido por Saúl, as palavras de Davi evidenciam o caráter que ele procurava refletir aos olhos de Deus. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda angústia. Versículo 24. Da mesma forma que aconteceu com Davi, existem muitos problemas que nos perseguem e nos fazem viver no passado. Mesmo assim, Deus olha com agrado para os seus filhos e estende sua misericórdia, perdoando nossos erros e nos diz, Filho meu, filho meu. Renove a sua vida a cada dia, refletindo sobre suas ações, seu viver e cada área de sua vida, que esteja sob o olhar do Salvador. Você aceita este presente maravilhoso que Deus lhe dá, que é o momento, que é o agora, que é a vida e a reconsagra ao Senhor? Que assim seja, e que você tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.